A peça O Lobo Que Queria Ser Príncipe, com o ator americanense Cícero Edno, lotou o Teatro Municipal de Americana numa apresentação inspiradora. O Lobo vai falar boa noite pra vocês. O Lobo vai falar boa noite pra vocês. Eu só acho que é uma questão de educação, né? Se a pessoa chegou no lugar, é de novo. Não, eu tô dizendo assim, se a pessoa chegou no lugar... Não, é só a gente chegou no lugar. Ele tá me cutucando enquanto eu falo no lugar. A nossa ideia quando surgiu o espetáculo era ter um espetáculo infantil que não fosse infantilizado, que fosse respeitando o universo das crianças e que os adultos pudessem assistir também. Então essa é a proposta do espetáculo, que todo mundo possa assistir e se divertir. É um espetáculo infantil, mas pra família. E é um barato estar no Teatro Municipal agora, nessa nova fase, e pela primeira vez que é um espetáculo meu. É a primeira vez que estou nesse teatro, que eu gosto tanto, eu gosto da cidade americana. Então eu fico contente e estar perto das pessoas. Tá vindo aqui uma boa parte do Colégio Moraes, que é um pessoal que eu gosto muito e tem uma boa relação. Então eu tô muito feliz. Quem que tá bebendo a água da minha fonte? Ele disse, sou eu, o carneirinho bem pequenininho. O lobo disse, peraí que eu vou te comer. Não, seu lobo, espera passar por aqui o meu irmão. Ele é muito maior que eu. Quem aqui? Quem que tá bebendo a água da minha fonte? Sou o sanguador. Ronaldo, como que é trazer agora as peças também ao Teatro Municipal e com esse sucesso uma peça infantil? Olha, Wagner, eu tô muito feliz. Bom, não só eu como a população de americano, né? Já fazia tempo que o teatro tava parado e com essa reinauguração ficou um sucesso. Porque todo final de semana tem espetáculo. Até o Fernando Giuliani comentou, falou, olha, a gente vai começar a abrir de quinta-feira. Então, não só o espetáculo infantil, como todos os gêneros, vai ser aberto de quinta pra domingo. E o espetáculo infantil, eu tô muito feliz por quê? Meu, nós vendemos 600 ingressos numa sexta-feira, né, com o espetáculo infantil. Então isso tá sendo muito bacana pra mim e pra população e pros artistas. Encheu os pulmões, encheu os pulmões e sofreu a casa. Você não sabe a diferença entre o lobo e sua palsa de óculos. Foi isso que ele falou dela. Por isso que ele saiu correr atrás dela. Correu, 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 até que apareceu um caçador e ele bateu no lobo. Não, no lobo, no lobo. Isso. Salvou o chapéuzinho, tirou a pavada do lobo. Pausa com essa dança. Não, não. Oh, yeah! Aplausos. Aplausos. Aplausos.